Amém? Que Deus te abençoe, nosso amigo, em nome de Jesus, muito usado. E ó, quero cantar contigo, tu deixa Deus te usar aí, hein? Em nome de Jesus. Glória a Deus? Aleluia! Então vamos lá, gente. Gênesis 21, 17, você que encontrou, diga glória a Deus. Vamos lá, olha. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a agar desde os céus e disse-lhe, que tens agar. Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz. Desde o lugar onde ele está. Ergue-te, levanta o moço. E pega-lhe pela mão. Porque dele farei uma grande nação. Aleluia! É o suficiente, pode fechar sua Bíblia, fecha os olhos rapidamente. Jesus, nesta noite, meu Pai, eu entrego a Ti essa palavra. Libere uma palavra de bênção sobre as nossas vidas, que nós possamos Te ouvir. E eu sei que a Tua palavra não volta vazia. Fale aos nossos corações em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Pode se assentar, queridos? Aleluia! Queridos, essa palavra que o Senhor ministrou para que eu pudesse trazer aqui nesta vigília. Ela é uma palavra que eu confesso para você, que fala muito comigo. Eu me identifico muito. Porque eu quero falar para você a respeito de uma mulher. Uma mulher por nome de Agar. Agar, ela era serva de Abraão e de Sara. Sabemos que Sara enfrentou na sua vida um quadro muito difícil, um quadro muito caótico. Porque Sara, ela era uma mulher que tinha um sonho muito grande de ser mãe. Mas não é uma novidade para ninguém. Que foi um processo difícil até ela ter Isaac, o filho da promessa. É muito interessante porque a Bíblia vai dizendo para nós. Que agora chega o momento que Sara, ela tenta tanto. Mas não consegue, porque muitas das vezes, quando nós tentamos muito e não conseguimos, você já viu como que é o ser humano? O ser humano quando ele quer algo e ele não consegue, ele parece uma criança quando vai no supermercado com o pai e o pai fala que não vai comprar aquele chocolate. Ele emburra, ele fica triste, fecha a cara na hora. Por quê? Porque nós queremos as coisas do nosso jeito. Mas, quando eu olho agora para a vida de Sara, eu consigo entender que ela teve que passar por esse processo para ela entender que com Deus existe tempo. Não tem como eu viver uma promessa se eu não passar pelo tempo de espera. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, você sabe por que está demorando tanto? Diga para ele, porque toda promessa tem um tempo de espera. Sara está passando por esse tempo de espera. Chega um momento agora que ela fala para o Agaragá, vai, deita com o Abraão, porque assim vocês terão um filho. Então ela vai, ela deita com o Abraão, ela tem um filho. Pouco tempo depois, ela descobre que ela está grávida. O menino nasce E ela coloca o nome no menino de Ismael. Diga comigo, Ismael. Se você for parar para estudar um pouquinho da história de Abraão, você vai entender que ele tem uma promessa muito grande sobre a sua vida. Não só sobre a sua vida, mas também sobre toda a sua descendência. Havia uma promessa sobre Abraão, como também havia uma promessa sobre Ismael. Havia uma promessa naquela casa. Mas é muito interessante agora, que a Bíblia está dizendo para nós. Que quando o Agar, preste atenção, Agar está grávida, está gestante. Havia muita contenda dentro daquela casa. Sarah, ela não conseguia se conformar com uma situação. Então ela acabava maltratando o Agar. E Agar não aguenta a pressão. Ela vai embora. E quando ela vai embora, ela vai em direção ao deserto. Ela vai para o deserto de sul. E quando ela chega no deserto de sul, imagina comigo, irmão. Aquele barrigão. Aquele deserto. Quente demais. E ela com aquela barriga. Deixa eu te fazer uma pergunta. Segura o copo aqui, querido. Esse copo é pesado? Não. Ele é pesado? Não. Não. Não é pesado. Fica com ele na mesma posição. Por cinco minutos. Por que você está rindo, irmão? Por quê? É pesado. Se ele ficar com esse mesmo copo que ele acabou de dizer que não é pesado na mesma posição por cinco minutos, ele vai? Ele vai pesar. Certo? Deixa aí. Você não tem dó não, irmã? Não tem dó não, querido. Está vendo aí a situação? Vai pesar ou não? Eu posso te explicar o porquê? Você acha que Deus, ele quer quebrar alguém? Deus quebra alguém? Mas isso acontece muitas das vezes. Por quê? Quando o agar, ela vai para o deserto de surro, o anjo pega ela no meio do caminho e fala para ela, não, volta. Volta. Só que as vezes a gente tem que ter discernimento das decisões que a gente toma. Quando eu tomo uma atitude por impulso, eu me precipito. E quem se precipita, retrocede. Por que que a agar, ela está no deserto agora, enfrentando aquela situação, aquele calor e está pesando? Por quê? Porque quem te quebra não é Deus. O teu orgulho quer te quebrar. Não, não, não. O teu irmão não entendeu. Fala para ele. Irmão, se você não quebrar o teu orgulho, o teu orgulho vai te quebrar. O teu orgulho vai te quebrar. Mas hoje Deus te trouxe aqui para dizer para você. Quebra o orgulho, porque quem quebra o orgulho e ouve a voz do anjo, eu mentro, eu faço, eu transformo. Eu liberto e eu faço a minha obra. Para de agir pelo impulso. A garra está sofrendo porque ela quer. Se Deus falar A e você faz B, você está se precipitando. Então agora, o anjo pega ela no meio do caminho ali, ó. Agarra. Volta. Cutuca teu irmão, fala para ele, você vai fugir até quando, hein? Fala para ele, você vai correr até quando, hein? Fala para ele, pode correr? Fala para ele, mas Jesus vai te pegar na curva. Fala para ele, você pode até querer sair dessa vigília. Mas ele vai te pegar ali no meio da curva. Quanto mais você corre nesse oceano, Jesus está dizendo, mas eu ainda vou te pescar de novo. Agora ela vai, mas ela? Só que quando ela volta, quem não podia, agora pode. Quando ela volta, não, vou ser mais clara para você aumentar o volume do teu glória. Quando ela sai, ninguém podia, mas quando ela volta, quem não podia, agora pode. Quem não gerava, agora gera. Quem não era, agora é. Posso ser a boca de Deus para você? Alguém olhou para você e duvidou da promessa de Deus. Mas Deus te trouxe na vigília da casa do moleiro para te dizer. Depois dessa vigília, Ele vai mudar o cenário da tua história. A promessa demorou, mas já aconteceu. Tudo no tempo de Deus. Amados, vou dizer uma coisa para você. Eu tenho 16 anos. 16 anos. Parece que eu tenho 16, eu estou vendo alguém olhando. 16 anos. Pois é, vou falar 17, porque é dia 6, é meu aniversário, eu aceito presentes. Aleluia. E sabe de uma coisa? Eu tenho visto que jovens na minha idade, às vezes, tem jovens perdidos, tem jovens num quadro tão difícil da vida. Porque está agindo na precipitação. Na precipitação. Só que quando eu me precipito, eu não prossigo, eu volto para trás. Quando eu precipito, eu não mando, eu desando. Está entendendo? Quando eu olho para a luz da Bíblia Sagrada, eu consigo entender que agora a garvolta. Isaac está chegando. Quando Sarah descobre que ela está grávida, eu imagino a alegria da casa. Todo mundo alegre, todo mundo contente. Está alegre, está feliz. Principalmente quando Isaac nasce. Pense, irmão. Para você ter uma ideia, a alegria era tanto naquela casa. Mas tanto. Que quando Isaac desmamou, Abraão decide fazer uma festa. Vamos comemorar. Só que no meio daquela festa, a Bíblia nos revela. Sarah, como uma mulher visionária, ela está percebendo o comportamento estranho de Ismael. Ismael está olhando. Vou conjecturar um pouquinho, amém? Vou conjecturar aqui agora. Posso? Conjecturando. Eu imagino agora. Ismael olhando e pensando assim. Por que que Isaac tem festa e eu não tenho? Será que é porque ele é preferido do pai? Olha lá, quando eu desmamei, ninguém fez festa para mim. Então, a Bíblia fala que Ismael, ele começa a zombar da cara de Isaac. E Sarah, como mãe, ela não gosta daquela atitude. Então, ela chega em Abraão e fala, Abraão, o seguinte. Pode mandar a Gara ir embora, junto com o menino. A minha semente, Abraão, eu planteei em Isaac. Olha para o teu irmão que está do teu lado, fala para ele, se você não cuidar da tua semente, fala para ele, cuidado. Porque tem pardalzinho que vem do teu lado só para destruir a tua semente. Ai, 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 ai. Tem pardalzinho que chega lá, só querendo destruir a tua semente. Não deixe ninguém destruir a semente que Deus plantou em você. Porque essa semente, eu quero profetizar, que ainda esse ano, vai ser a semente mais frutífera. mais frutífera. Você vai prosperar. Você vai ser uma árvore de bons frutos. Eu vou falar, posso falar, Cleiton? Eu vou falar. Sabe qual é o problema? É que tem muita gente que quer ser árvore frutífera. Tem muita gente que quer ser árvore de bons frutos, mas não quer aguentar as pedradas. Tem muita gente que quer ser árvore de bons frutos, quer dar fruto, mas não quer passar por pedrada. Olha para o teu irmão do teu lado e fala para ele, sabe por que está doendo tanto? Fala para ele, sabe por que estão te jogando pedra? Fala, é porque está dando fruto. É porque está dando fruto. Árvores estão prontas, meu velho, a perfeição. Vamos lá. Manda a gari. Não, não, quem está comigo? Manda a gari. Vai, caça até o rumo. Vai embora. Agora, para o outro dia de manhãzinha, eu imagino, Abraão, levantando, vai até a garra, toma a garra. Pão. Toma a garra. Água. Toma a garra. O menino. Agora vai embora. Lembra quando eu falei que por conta do orgulho ela não aguentou a pressão e ela foi embora? Mas lembra também que eu falei que o orgulho quebra a gente? Então ela não está indo por pura e espontânea vontade. Ela está indo agora por escolha. Escolha não dela. Escolha de Abraão. Agora você tem que ir querendo ou não. Olha para o teu irmão e fala de novo para ele, se você não quebrar o orgulho, ele te quebra. Toma ela, pega ela e vai, hein? Presta água aqui. Estou imaginando a garra no deserto. Vamos, vamos embora. Ó. Quando ela está no meio do deserto de Bercebo, o filho olha para a mãe e fala Mãe! Mãe, eu estou com sede, mãe. Mãe, eu estou com sede. Quando a garra chega no meio do deserto, ela olha para a água e ela percebe que a água que estava no odre acabou. A água o quê? Acabou. A água acabou. É interessante porque a Bíblia afirma que a água acabou. Mas a Bíblia não fala que o pão acabou. Ai, 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 ai. Eu vou falar de novo para você pegar. A Bíblia afirma que a água acabou, mas ainda resta pão. A água acabou. Mas, não, 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 deixa eu dizer uma coisa. Alguém está olhando para a água e está dizendo Acabou a esperança. Acabou a vida. Eu vou morrer. Mas ainda o sede fala Eu sou a água da vida. Mas eu também sou pão. Eu sou o pão da vida. Ainda resta pão, menino. Olha para alguém, olha para alguém, olha para alguém. Fala para ele, a água acabou. Fala para ele, ainda resta pão. Fala para ele, a água acabou. Fala, ainda resta pão. Fala, a água da vida. Acabou. Mas o pão da vida chegou. O pão da vida chegou. Acabou. Ô, mãe. Eu estou com sede. Cadê a água? Acabou. Acabou. Não, meu irmão, pensa você comer um pão francês. Seco. Vai encarar? Vai encarar? Aquele calor. Calor de matar. Mãe, eu estou com sede. Cadê a água? Cadê a água, casa do bolheiro? Cadê a água? Cadê a água? Imagina a gara olhando. Ai, meu Deus. Estou no deserto. Ô, Ismael. Tem água no deserto, Ismael? Não. Eu imagino a gara preocupada. Desesperada. Eu imagino ela... De joelhos. Ela tira o menino. Coloca ele embaixo de uma das árvores. Se afasta. E começa a chorar. Meu Deus, o que que eu vou fazer? Meu filho pede água e eu não tenho. Ele vai morrer. Eu estou com sede, não tem água pra beber. Só tem pão francês pra me comer. Imagina a gara olhando, dizendo. Não sei o que fazer. Eu e o meu filho vamos morrer. Meu Deus, me ajuda. Me dá uma direção. Eu estou cansada, estou caída. Aqui no chão. Meu Deus, como um deserto. Não vejo ninguém por perto. O que que eu vou fazer? Eu e o meu filho vamos morrer. O menino começa a ver. A mãe no canto chorando. E ele sem entender o porquê. Ele sem entender o porquê. Ele começa a imaginar. Mesmo sem entender, ele começa a chorar. Um chora daqui e o outro de lá. Um chora daqui e o outro de lá. Mas de repente, o filho chora. E logo o pai se apavora. Meu filho tá chorando. Mas não tem problema. Enquanto ele chora, eu me movo. Enquanto ele chora, eu faço pelo meu povo. Enquanto ele chora, eu levanto do sono. Enquanto ele chora. Enquanto ele chora. Enquanto ele chora. Ai, 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 ai. Ele levanta do sono. Só que H. Se precipitou. Deus faria por H. Mas é interessante porque agora, quando o H tá lá chorando. O menino tá chorando. O anjo. Deus se levanta e fala. Anjo, vai lá. Anjo, vai. Pera aí, pera aí. A Bíblia fala que eles estavam no... Téssia. Ô Ismael, tem água? Não. Ismael, tem árvore? Não. Ismael, tem água? Não. Ismael, tem árvore? Não. O que que o menino tava fazendo embaixo das árvores? Cês sabem? Não. Vamos lá, de novo. Não deu certo, tem água? Não deu certo, tem árvore? Olha pro teu irmão, fala pra ele. Já acabou o deserto, cê nem percebeu. Fala pra ele. Deus mudou o cenário e você nem percebeu. Ai, ai, ai. Ô. No deserto tem água? No deserto tem árvore? Mas tem pão. Se tem pão, tem vida. Se tem árvore, tem fruta. Pera aí, pera aí. A Bíblia fala que o menino estava debaixo de uma das... Não era uma. Eram várias. Ó. Menino. Não tem água. Nem tem árvore. Só que agora, o menino chora embaixo da árvore. A mãe chora, longe do menino. O anjo vem, chega em H e fala, H não chora, não. Não temos. Porque Deus ouviu a voz dor. Mas você estava chorando? Você não estava falando? Ô, Vitória, só Deus sabe como eu cheguei nessa vigília. Vitória. Vitória, eu não estou conseguindo nem adorar. Deus está dizendo, não precisa não, só chora. Vitória, por quê? O menino não falou nada. Ele só chorou. Mas a Bíblia fala que Deus ouviu a voz. Por quê? Porque quando você chora, uma lágrima pra Deus é uma frase. Uma lágrima pra Ele é uma frase. Pode chorar. Eu vou te entender. Eu vou te entender. Ó. O menino chora. Deus ouve. Pergunta o que que... Pergunta o que que Deus faz. Por que que H não conseguiu enxergar? H conseguiu enxergar? Conseguiu ou não? Ela não viu nem a árvore, nem a água. Por quê? Só não enxerga. Dá licença. Aquele que está... Cego. Enquanto Deus não abriu a visão dela, ela não enxergou. Você sabe por que que tem pessoas que não conseguem sair do lugar que está? Porque não abriu a visão ainda. Visão está fechada. Mas vamos lá. Vou pra Bíblia. Presta a minha Bíblia. Presta o pão. Presta o pão. Ó. É interessante porque agora o menino estava embaixo da árvore. Certo? H não tinha visão. Ela não entendeu o propósito. Mas quando... Deus enviou o anjo. O anjo disse pra H não temas. Porque eu ouvi a voz do menino. Desde o lugar onde ele está. É regue-te. Levanta o moço. Depois você pega ele pela mão. Porque dele eu vou fazer uma grande nação. Aí Deus vai. Abre os olhos de H. Põe pra mim, por favor. Você tem como pôr na Bíblia aí? Rapidinho. Pra gente ver na Bíblia. Põe pra mim. Gênesis 21, 17. Vamos ler novamente. Por favor. Vamos lá. É... Gênesis 21, 17. Por favor. 17. Olha lá. Ó. Você vai ler comigo. Fechou? Olha pra alguém que está do teu lado. Fala pra ele. Sabe esse deserto? Fala. Ele não vai te matar, não. Fala pra ele. Vai fazer assim, ó. Aí alguém vai olhar e vai falar. Mas eu achei que a casa do olheiro tinha morrido no deserto. Eu achei que ninguém mais queria ir adorar em vigília. Eu achei que os clientes não gostavam mais de adorar em vigília. Em dia de semana. Mas sabe o que que tá acontecendo? A casa do olheiro tá? E aquele que achou que tinha morrido, quanto mais ele fala, mais deixa a vigília crescer. Quanto mais fala, mais cresce. Mais bate, mais cresce. Ó. Pra finalizar isso aqui, ó. Pega. 17. E ouviu Deus a voz do... Menino. E bradou um anjo de Deus a agar desde os céus e disse-lhe. Que tens agar. Não temas. Põe pra mim lá, por favor. Não temas. Porque Deus ouviu a voz do... Desde o lugar onde ele está. Verso 18, por favor. Ergue-te, levanta, ó. Ergue-te, levanta, ó. Ergue-te, levanta, ó. Ninguém pegou a visão. Volta no 17 pra mim. Ah. Alguém pegou aqui no altar, ó. Abaraço, chuva, abaraço. Vamos lá. 17. E ouviu Deus a voz do... E bradou o anjo de Deus a agar desde os céus e disse-lhe. Que tens agar. Não temas. Porque Deus ouviu a voz do... Desde o lugar onde ele está. 18, 18. Ergue-te, levanta, ó. Faz comigo assim, ó. Faz comigo assim, ó. Vem cá, olha pra mim. Faz assim, ó. Menino. Rapaz. Ei, ei, ei. Não, não, não. Você não pegou ainda. Vamos de novo. Vamos, vamos, vamos. Quem era menino, virou rapaz. Quem era rapaz, agora é moço. Quem era menino, virou rapaz. Quem era rapaz, agora é moço. Põe no 20, põe no 20, põe no 20. Verso 20, por favor, por favor. E era Deus com o moço. Que cresceu e habitou no deserto. Olha lá, rapaz. Cutuca esse irmão, por favor. Cutuca ele. Fala pra ele esse deserto. Ele não vai te matar. Te apelar esse deserto. Vai te fazer crescer. Vai te fazer crescer. Esse deserto vai te fazer crescer. Fica de pé. Fica de pé, pelo amor de Deus. Posso finalizar? Posso? Diga comigo, menino. Rapaz. Moço. Diga, menino. Rapaz. Moço. Níveis espirituais. Quando eu cheguei aqui nesse evento, eu falei assim pra Deus. Deus, eu não tô indo só pra mais uma vigília, pra mais um evento. Eu falei, Deus, eu quero algo diferente. E Deus falou comigo a respeito de níveis espirituais. E quando eu cheguei, Deus usou o Cleiton pra falar. Hoje, Deus, aumenta o seu nível espiritual. Tem gente que entrou como menino, vai sair como rapaz, vai sair como moço. Tá entendendo? É você que é jovem, entrou como menino, mas Deus quer te fazer moço. Deus quer te levar pra outro nível. Eu já tô quase encerrando, mas eu preciso orar por você. Eu preciso orar por você. Eu não sei como é que você está, não sei como que você está se sentindo. Mas eu quero dizer que Jesus tem algo preparado pro seu coração. Cadê o jovem? Diga, uou! Cadê o jovem? Diga, uou! Eu quero dizer que Jesus ama vocês. Falaram pra deixar Deus me usar aqui, hein? É vigília? Olha, só pra finalizar. A Bíblia diz, e era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, tornando-se flecheiro. Vitória, por que você está falando isso? Porque só cresce aquele que tem alvo. Só cresce aquele que não perde o foco. Só cresce aquele que olha e fala assim, opa, eu tenho um alvo e meu alvo é Cristo. Você sabe por que que tem pessoas que crescem, tem fama e logo em seguida some, ninguém mais sabe? Pergunta por quê? Porque ele não tem alvo. Quando chega no meio do caminho, ele desfoca. Mas Deus hoje está dizendo, eu sou o alvo. Eu sou o alvo. E o alvo hoje está assim pra você, ó. O alvo está dizendo, eu quero te abraçar. O alvo está dizendo, eu quero te abraçar. O alvo está dizendo, você pode até virar as costas pra mim. Você pode até virar as costas pra mim. Mas o Senhor olha pra você e fala assim, ei filho, escuta aqui, ó. Não importa quem você é. Não importa. Diga. Quantas vezes? Mais a tristeza. Mais a tristeza. Mais a tristeza. Mais a tristeza. Não importa pra onde você foi. Uh! Tira isso E não desiste, não, não, não Tira Eu nunca vi, eu nunca vi o amor tocar de cor Não, ele não desiste Volta com você Ele compreende seu caminho Eu não desiste Eu não vim aqui pra falar de religião Eu vim aqui pra falar de amor, eu vim aqui pra falar de salvação Eu vim aqui pra te falar de um amor que quer te alcançar aqui hoje E ele tá te convidando pra você parar de existir E começar a viver de verdade Eu sei que aqui tem muitos jovens Tem muitas vidas que hoje você tá olhando pra tua vida e a vida já não faz mais sentido Mas sabe o que eu quero dizer pra você? É que Jesus te ama demais Você já viu transformação? Você já viu Jesus transformar? É isso que Deus faz com aquele ser humano Perdido E hoje Jesus tá dizendo pra você Eu sou o alvo E eu estou de braços abertos pra te abraçar Aonde está você que não aguenta mais essa mesmice de vida? Aonde está você que tá rodando parece um carrossel Você anda, 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 anda e para no mesmo lugar Mas você tá dizendo eu tenho rumo pra tua vida Eu tenho direção pra você É por isso que eu quero te convidar a tomar a melhor decisão da sua vida Qual a vitória? Aceitar Jesus Como seu único e suficiente salvador da sua vida Aonde está a primeira alma, vitória? Hoje Eu quero entregar minha vida pra Jesus Eu quero aceitar Jesus como o único e suficiente salvador da minha vida Hoje o Senhor Ele quer apagar teu nome do livro da morte E Ele quer escrever o teu nome no livro da vida Nós queremos orar por você Nós queremos orar por você Aonde está você? Cadê a primeira? Levanta sua mão Eu sei que nessa proporção de vigília Não dá pra você sair do seu lugar, vir aqui Mas mesmo assim eu quero que você levante sua mão E nós vamos orar por você A primeira tá aqui A segunda tá ali A terceira Vem cá, vocês conseguem vir, vocês? Pode vir, tá perto aqui, vem Olha aí Vem Posso fazer uma coisa de doido aqui? Posso? Eu vou te ensinar um refrão Você vem comigo assim, ó Ah, ah, assim, ó E venha pra Jesus Cristo Ele é o caminho Ele é o caminho Pegou? Vamos lá, diga Venha pra Jesus Cristo Ele é o caminho Ele é o caminho Eu vou te ensinar uma história Mais ou menos assim, ó E eu quero falar a história de um rapaz Que com apenas 13 anos Nada ali satisfaz Conheceu o grupinho Da sua escola E com seus 14 anos Começou a chegar Todos os dias Vivendo Em mal companhia Enganado Influenciado Anos e anos Noite e dia Com seus 15 anos Teve seu primeiro emprego Trabalhava E não valorizava O seu dinheiro Tinha sonhos Planos E grandes projetos Não acontecia nada Porque nada dava certo Altas madrugadas Chorando em desespero Deitado na sua cama Era só ele Travesseiro E venha pra Jesus Cristo Porque ele é o caminho E ele era o caminho Com 17 anos Já ganhou respeito Com as mina da quebrada E com os mano lá do grego Agora quem usava Aprendeu a passar E no mundo do crime Começou seu propunar Só que em uma madrugada Dentro de uma balada Ele ouve uma voz Dizendo Sai da interface Acho que ele pensou É mais uma paranoia Minha mente completamente Foi tomada pelas drogas E venha pra Jesus Cristo Ele é o caminho Ele é Ele é Ele é o caminho Ele sem entender O que aquela voz falava Ele sem esperança Sem rumo de casa E ele pensava O que que eu vou fazer Se eu continuar aqui Eu vou morrer Só que ele ouviu uma voz Gente, amanhã nós vai na igreja Eu passo na tua casa A partir das sete e meia Ó Deu sete e meia Olha o que aconteceu Cadê o alemão? Ele não apareceu Se ele não apareceu Não tem problema Ele não vai Então vou eu Chegou na igreja O que que aconteceu? Aquele jovem da balada Agora se converteu Só que agora vai Porque eu tô contando A história do meu pai Agora vai Porque eu tô contando A história do meu pai Só ele sabe Da onde Deus tirou E quem era drogando Agora vira pastor Sai daí Aí dá o seu lugar Sai daí Não, é não, 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 não E quem era drogando Agora virou pastor Venha pra Jesus Cristo Ele é o caminho Cadê você? Tem mais alguém Que quer vir pra Jesus? Independente